Trago um faraço no meu creme Desci do meu povo grande rei Aperto a luz do Londrina Tenho só o resto comigo Do meu povo grande rei Mas lá, o mar do país Do meu povo grande rei O meu povo grande rei O meu povo grande rei Amém. Da minha filha Doce o olho inteiro Então por mim Já achei antes Trago um falo Eu canto Não é minha Não é minha filha Eu nunca me quero Eu nunca me quero Deu Não Não Amém. Amém. Amém.